Gente, nós exibimos aqui na sexta-feira uma reportagem sobre uma quadrilha que desviava recursos e até merenda de creches municipais aqui em São Paulo. Muita covardia, né? Uma das funcionárias que testemunhou esses crimes aí cometidos por essa verdadeira máfia procurou a nossa equipe e resolveu falar tudo o que ela sabia com exclusividade. Na sombra, só o rosto. É que ela tem medo dos ex-patrões agora no alvo da polícia. Ela vai jogar luz em tudo, contar o que sabe, o que viu nos dois anos, dois meses e dez dias em que trabalhou para o grupo acusado de desviar recursos e até merenda de creches municipais em São Paulo. Eu resolvi falar por tudo que eles faziam com nós, o tratamento que eles tinham com nós e com as crianças, né? Nós porque eles tratavam nós como umas pessoas que não valiam nada. E as crianças, porque a prefeitura fornecia alimento o suficiente para as crianças se alimentarem, mas só que eles retiravam de dentro da escola. Como que esses alimentos eram retirados aqui da creche? O que sobrava para as crianças? Todas essas respostas a funcionária nos deu. São tantos detalhes que ela escreveu até em tópicos aqui nesses papéis para não esquecer de nada. A mantenedora investigada administrava cinco creches, entre elas essa daqui no bairro Jardim Joá, que hoje é administrada por uma outra ONG sem nenhuma relação com tudo que está acontecendo. Na época em que a ONG investigada foi descredenciada pela prefeitura, nós estivemos aqui e acompanhamos o drama dos pais. A Aline veio trazer o Henrique à creche um dia depois do recesso. Ela deu com a cara no portão. Então, eu cheguei aqui, aí como não tinha ninguém, os pais perguntando também não sabia, falei, vou ter que trabalhar com meu filho, não tenho com o que deixar em cima da hora. Um absurdo isso, um absurdo. A gente precisa trabalhar, a gente não está deixando a criança para a gente se divertir, é para trabalhar. Na época, 731 crianças ficaram sem aula por duas semanas. O secretário municipal de educação nos recebeu para explicar que a mantenedora Águas Marinhas tinha sido descredenciada. O motivo? Ela não estava servindo a merenda contratada e estava fraudando o recolhimento de encargos trabalhistas dos funcionários. Na semana passada, dois meses depois, a Polícia Civil desencadeou uma operação para investigar o grupo. Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em escritórios, casas e na sede da empresa. Apreenderam documentos, computadores, carros de luxo e até armas e munição. Uma mulher foi presa em flagrante. A polícia disse que Leonardo Moreira Corzi é o mentor do esquema. Ele vive neste condomínio de luxo, no Jardim Anália Franco, na zona leste da capital. As investigações começaram há sete meses, depois que o Ministério Público recebeu uma denúncia de desvio do recolhimento de FGTS e INSS de funcionários da associação administrada por ele. A instituição também estaria falsificando guias entregues à Prefeitura de São Paulo. Mas poucos sabem como tudo realmente acontecia. Uma maçã, por exemplo, a gente tinha que dar para quatro crianças. O que ficava aqui para poder ser servido para as crianças era literalmente o resto. Alimento de péssima qualidade, tão ruim que às vezes os próprios funcionários faziam uma vaquinha para comprar outra coisa para dar para as crianças. Roubo de merenda. Chegava uma ordem na cozinha pela diretora que era para a gente retirar, ir na dispensa e retirar a comida, o alimento e colocar dentro do saco prato, o plástico preto e levar para a diretoria. Qualidade da comida. Picadinho e carne moída não tinha condição de nós cozinhar para dar para as crianças. O picadinho era uma carne muito dura, cheia de nevo. E a carne moída era aquela carne cebosa que a gente colocava na panela, ficava aquele cebo por cima. Medetização. Ali tinha muita barata, muita formiga. E isso passava nos alimentos. Então a gente vivia ali com medo de se contaminar, contaminar o alimento e as crianças ficarem doentes. E agora, depois de passar por tudo isso, os funcionários ainda estão tendo que se virar sem os benefícios. É que a empresa recolhia, mas não depositava os encargos trabalhistas. Eu acho isso muita falta de respeito com o ser humano. Nós fizemos o que podíamos e o que não podíamos nós fizemos pelas crianças. Nós achamos isso muita falta de responsabilidade deles.